Música Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver você se parar na levada do boomback Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver você se parar na levada do boomback Vem no voo, 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 voo Mata ele e para, vai, 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 vai Oh, 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 oh Calma, 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 é agora Vimas em 3, 2, 1 Então começa o Zona Leste, uma licença pra chegar É porque é minha casa que hoje eu vou bagunçar Eu vou tirar o japa porque ele é muito fraco Você é de campeonata, você é Zona Leste, mas eu me fico em casa Pra você ver que se não insistou nada Eu não me arrumar, deixei sua mente bagunçada É bagunçado, o parceiro não carregou Porque nós é amigo, eu caí e ele levantou Por isso terá mais sujeito homem Eu já bati no ZN e no JAP, então pode matar o boom Pode crer, diz aí, eu vou dizer Mas o que que o JAP e o ZN tem a ver? Eu sou o JAPA, não sou o ZN, pode crer Chamo o clã e o BASTE para carregar você Eu não preciso ter lição Sabe por que na base, mano, monta vacilão? Porque você ficou pianinho Isso é Zona Leste, eu aprendi a me levantar sozinho Tudo bem, essa é a verdade Se você tá se levantando sozinho Cadê a irmandade? Você falou de mim e eu tava te abastando E você é tão homem, eu te espero na 28 anos Eu também vou te esperar Mas eu vou dar no que toco no você em outro lugar Porque ele não vou chamar esse MC ruim Vou dar no fogo e você bater no fogo pra mim Eu faço você, bota vacilão Eu usei a balde, a vitória do meu irmão Eu não tô na aldeia, mas eu tô no Nordeste Não precisei da aldeia, já te espanquei na Leste Eu, maninho, que eu vim te bater Porque eu sei que rimar não é pra você Por isso que eu digo Que é que cê não vai gostar E hoje na Leste eu não quero tomar seu lugar Eu só vi coquinha o que é meu por direito E esse cara só faz promessa em gol perfeito Pra nossa BDA ser um otário Um ano que cê não ganha passalha Tá fazendo aniversário Sabe por que você não é feira Não tô ganhando batalha Eu coleciono guerra Já que é libertário Você é que é sequela Te mato no libertário Que foi batendo na vela Então, calma porque eu vou matar esse Pela Falou que não quer meu lugar Cê tá na passarela Mas hoje você perdeu na improvisação Pra tomar o meu lugar Come arroz com feijão Arroz com feijão Irmão, eu sou indestivo O seu vento é o seu alimento Pois ele não é nutritivo Ele falou de Pela Sou underground A Pela é de sete dias E eu que não duro rádio Eu não duro rádio Eu duro dois Eu duro três E na passarela Eu coleciono os freguês Sabe por que? Meu mano Você é um vacilão O Japão aguenta Trinta segundos Na minha mão Pode ver Pai, sou sujeito homem Cê quer fazer na mão Aí nós some Eu sou o seu amigo Não troco o soco com o homem Pra que fazer na mão Minha arma é o microfone A sua arma é microfone E eu não vou sair na mão Porque eu sou sujeito homem Cê sabe muito bem Agora a cena é branca Mas minha palavra no palco É a que te faz Ele falou Que eu não aguento trocas de som Que o senhor foi Você pode ser grande Só que você não é dois Eu troco o soco Que é a época que nós criou Cê não dura um minuto No carnaval de salvador Sabe por que? Você é o campeão das feste E você não dura um banho Na zona leste Cê sabe muito bem Cê só mandou esporte Cê quer vir na mão Vai na mano Pra nós é esporte Vai vir nessa batalha Comecei a ouvir um banho Vem timidacendo O que que tá acontecendo? O que que é acontecendo? Puta vida Os caras pegam de um estranzinho Caramba Eu entendi o rei velho Foi uma mancada aí velho Muito barulho pra essa batalha Pô Vamos que vamos A cura de nenhuma foi Já quando começou na primeira batalha Para quem gostou das rimas De Yogi Diferentemente Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas De Japão Também o par Vamos com o jurado Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round Tudo igual Vamos lá Jurado 3, 2, 1 Terceiro round na casa Então anima a família O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Vem geral com a mão lá em cima Vem geral com a mão lá em cima Sem maldade Dite aí parceiros Salta aqui no bravo Cavuloso Cavernoso Vem com a mão lá em cima Vocês não esqueceram da missão não né? De não deixar o vai vir cair Vem geral Vem geral Aê O O O O Esse aqui ó Eu tava em casa Eu trequei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que veste Eu falei pra ela Que eu vou para Incaquera Que é pra assistir o quê? O O Vem carão, vem carão Rapaziada, esse mano é mau vacilão Falou que eu não duro um minuto no balão Como assim? Acho que tá viajando no caminho Eu vou com o copão na mão, na postura de balzinho Eu vou unir todos os bailes que você me chama Eu sou uma peste, como nos bailes da Zona Leste Pega o vinho de lá do Nordeste Porque no Belão eu sou baiano, mas faulista que você conhece Essa vida me dá no pau E nessa batalha você conhece o original Você vai lá pro melão, você pega seu copão No fim você afoga as vagas com a frustração Por isso, que hoje você apanha foi onde Esse vaga não tem fim, muito menos o que rir Então pega seu copão, faça o seu citaí De onde você toma um copo de fã de lá A rapaziada, essa rima no ponte Chega da hora se o tubano não botasse ontem O que é a Zona Leste? Pai de favela Aqui é sua casa e eu vou te puxando, querida A rapaziada, nem puxa de moda Você acha melhor do que? Acordo suas asas Criança mal criada Eu mato os favoritos Tá dentro da minha casa Quanto aos favoritos, maldito Quanto aos favoritos, maldito, não Eu não sou os favoritos, eu sou campeão Já ganhei a Leste, eu voei e criei asa Os favoritos, maldito, eu vou me sentindo em casa Criança se sentindo em casa Mas hoje na batalha, meu nome, eu sei de ser vada Tentou mandar uma rima, entrou em casa Entra minha casa, o seu tapete é meu cú de 43 Cú de 43, só que ele é um cabaço Você é tão comédia, só vou te pisar descalço Eu fui pro bailão, tá sonhando o caminho Ganharia e ainda ganhando paciência Você não ganha facinho Por isso que hoje eu vou, mas vai dizer fofinho Pode fazer todos os seus facinhos Não vai não, que eu tô tranquilo e calmo de fatia no papo Ei, barulho pra se fazer um logo Amorosa na Leste A Márcia Leste não pode sair, certo? Vamos lá, por aqui de Lima Pra vocês, barulho quem gostou das rimas de Japão Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Japão Só que eu tô mais chegando aqui em todos É isso que os jurados, então, né? Em 3, 2, 1 Japa Japa pra próxima, fazê Japa pra próxima, fazê Japa pra próxima, fazê